Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, dia 31 de dezembro, estamos aqui, sim, estamos aqui para revisitar as operações de 2022, justamente algo que eu devia ter começado antes, de qualquer forma, o canal está se criando, está crescendo, está começando a ganhar corpo, então hoje a gente tem abertura de mercado, é recente, bem recente, tiveram dois só, então é o primeiro ano que eu falo assim, a gente vai ter daqui para frente, todo final de ano, especialmente quando tiver bastante operação, esse tipo de coisa, justamente para poder acompanhar o que foi feito durante o ano, acho que é interessante, não sei se agrada a vocês, mas a gente vai descobrir logo, logo, assim que sair, dependendo do número de dedinho para baixo que tiver, certo? A gente teve mais um ano com mais aperto, com tensão política, inflação, juros em níveis mais altos, não só aqui no Brasil, como no planeta como um todo, conflito internacional de grande porte, o caso da guerra na Ucrânia, quando foi invadida pela Rússia, durou aí, tem durado bastante tempo, e toda a segurança que isso traz, que acaba enxugando a liquidez em mercados de risco, especial ações, em mercados emergentes, que é o caso do Brasil, a gente tem, especialmente nesse momento, uma fuga de capital para a segurança, é um flight safety, que acaba justamente afetando de forma negativa o mercado como um todo por esse enxugamento de volume negociado, inclusive algumas das operações como modalmais e BR Partners foram afetadas, por isso a gente vê descrito na análise dos resultados. A primeira metade do ano foi praticamente sem operação, justamente pela maior tensão, ainda tínhamos dúvidas com relação à Covid e por aí vai, em junho a gente teve o início das operações de fato, e aí de fato a segunda parte do ano foi consideravelmente movimentado. A gente teve uma realização de parte da Minerva, que vinha em uma recuperação de preço robusta, ao contrário dos outros ativos, estimulando justamente a redução da posição para a realocação. E na sequência, justamente com essa gerada de caixa, a gente tem a triplicada da posição em Multilaser, então a operação com portfólio de produtos em multiplicação, que eu vejo como muito positivo, é comentado na análise que está no canal, também da Nelgrid, isso anteriormente à troca do CEO, que resultaria justamente no aumento do foco da operação em partes mais rentáveis e por conseguinte afetando negativamente a operação no curto prazo e respingando no preço também. E a gente dobrou a posição em OceanPact em um momento de ainda fortes investimentos na operação, com bastante descrença do mercado, que ainda reside até hoje, com relação à operação que hoje tem em dias em preços mais interessantes ali. Visando justamente aproveitar o momento para reequilibrar o portfólio um pouco em um movimento meio Robin Hood, tirando das ações com fortes ganhos e compondo posições maiores em ativos descontados e com potencial, que viria justamente a incluir inclusive uma expansão ali no portfólio, que a gente vai comentar daqui a pouco. Essa foi basicamente a temática do ano e continuou acontecendo no mesmo mês, com a triplicada de posição em Banco Pan, a posição do Banco Pan que entrou justamente após a conversão de Mosaico em Banco Pan, depois da compra por troca de ações da Mosaico pelo Banco Pan, não sei nem se alguém lembra aqui da Mosaico, mas essas análises estão no canal, aumento ainda maior em cima de OceanPact, que continuava com uma derretida e não seria o último aumento do ano, está aí um aumento da posição em via, com uma operação muito bem alinhada e os preços completamente descasados da realidade ainda hoje, vejo assim, está uma operação muito positiva, isso tudo descrito na análise comentada em vários movimentos da semana. Em julho a gente teve a primeira de várias adições do portfólio, como comentado, fazendo uso do Robin Hood novamente para levantar a caixa, buscando justamente pulverizar ainda mais o capital, se expondo ali a setores diferentes que a gente não tinha e evitando concentração. Mais uma realização de Minerva, como dito, está com a mesma lógica anterior, e aí a gente começou justamente o aumento da pulverização pela abertura de posição incógnita, a operação do setor de educação, que ainda não constava no portfólio, mas que tem feito um movimento ali muito positivo de rearranjo da operação e que hoje justamente está num posicionamento que eu acho bem interessante, geração de caixa após investimento positivo e robusta, trimestre a trimestre, a gente dobrou a posição em Fleury, está uma posição sólida no portfólio, que por motivos que fogem a minha compreensão, vinha em queda, vinha derretendo, aumentamos a posição em Guararapes com preço abaixo do atingido no alto, no auge da pandemia, quando todas as lojas se encontravam fechadas, então daí justamente vem a minha descrença com a coisa como um todo. A posição imóvel foi dobrada. Na primeira realização de Minerva, me foi questionado no canal por que eu não fiz isso de dobrar a posição imóvel, e na época eu via a possibilidade de ceder consideravelmente mais, ela estava em 3 e alguma coisa na época, e de fato foi ocorrido, então bom para a gente, e mais um aumento ainda em Ocean Pact. Então você pode ver que tirava-se daquela posição de Minerva consolidada e pulverizava-se no portfólio, que continuava justamente Ocean Pact com a derretida, mas que tinha, e ainda tem, até investimento intacta tinha na época, de modo que faria todo sentido, de fato eu via como desconto aquilo. A última realização feita estilo Robin Hood vem em agosto, ainda com Minerva, que de fato basicamente financiou o ano, dessa vez com 200% de ganho, viabilizando mais pulverização. No mesmo mês a gente teve abertura de posição em Odotoprevi, voltando a um ativo que tinha sido realizado com lucro considerável anteriormente, que teve derretimento no preço com o momento vivido, mas que entrega resultados sempre com consistência, justamente por isso a tranquilidade de alocar ali. Logo na sequência, no começo de setembro, a gente teve abertura de posição em Alpargatas, Alpar 4, a operação muito alinhada com o movimento ambicioso, com a compra da Rotis, que eu vejo como muito positivo, mas que causa um dreno de caixa no momento inicial. E BRBI, BR Partners, que passa por um momento menos positivo, mas claramente não pressionado, pelo menor estímulo de captação e movimentos de risco, que acaba enxugando ali M&A, fusão e aquisição, debêntures, abertura de capital na Bolsa, que é justamente o setor de IB, de Investment Banking, e mercado de capitais que é mais relevante para ela, fechando justamente até o momento quatro adições de ativos no portfólio no ano, que ainda não seria o final. Dado que o avanço do preço de mils permitiu o fechamento da posição, maturando ali momentaneamente a operação, liberando ainda mais caixa, a gente teve mais um aumento em Neogrid, dado a tese positiva e o preço descontado, e a abertura de posição em lojas Renner, ali em três, que fecharia o ano justamente com as cinco adições ao portfólio. Então, um ano bem prolífico aí no... Prolífico, Cassiano? Bom, agora não sei. Um ano bem positivo para justamente a ampliação dos ramos aí do portfólio, e com uma operação de varejo de moda bem posicionada e com preço extremamente descontado, diversificando ali um pouco a posição no varejo de moda através só da Guararapes. O restante do capital foi usado no mês de outubro, aumentando a posição em Burger King, na época BKBR, hoje Zemp, então mesma operação, triplicando a posição em Boa Vista, que acabou rendendo positivamente no último pregão do ano, foi comentado, tem Bema aqui, está com a proposta feita pela Equifax, que acabou jogando o preço para próximo de R$8, tudo comentado aqui no canal, e dobrando a posição em Odotoprev, que havia entrado recentemente no portfólio, e que mesmo com resultado consistente, derreteu, de modo a justamente possibilitar a ampliação da posição, dando a ela mais relevância no portfólio. Por último aqui, a gente teve, por último não, a gente teve aí o aumento, por último aqui a gente teve o aumento da posição em Ultrapar, a operação que vem fazendo movimento de foco no core, no centro das operações dela, com redução forte de alavancagem, e sintonia fina das operações, o que tem rendido bem positivamente, a operação está bem alinhada aí, no meu ver, para os próximos períodos. Com a subscrição da Fleury, que veio do nada, esse tipo de coisa não é avisado com antecipação, para levantar capital, a gente teve mais um chorinho ali, onde foi feita a venda dos direitos de subscrição em novembro, só para informar aí, não foi provavelmente relevante, e finalizamos o ano com a operação no último pregão do ano, no pregão de quinta-feira, liquidando a ponta mais barata de Boa Vista, que havia sido comprada recentemente, e que por isso deu um ganho anualizado ali de 185%, se eu considerar o tempo ali que ela teve, para ter aquele rendimento de 30 e poucos, e analisar aquilo, 185%, então um uso bem positivo do capital, e usando justamente esse mesmo capital, para fortalecer posições descontadas, dando continuidade àquele processo de pulverização de capital em vários ativos. Caso de Alpagatas, que teve a posição dobrada, como vocês podem ver aí na tela, assim como Lojas Renner, que como entrantes, ambas as operações, começam a solidificar justamente a importância delas no portfólio, e um forte aumento em modalmais, com mais tranquilidade após a análise da XP, XPBR31, que está no canal, dada a possibilidade de substituição de ações, não é para mim uma preocupação, dado que a operação da XP está bem alinhada também, e que vinha de uma derretida, que já havia chamado a atenção, tinha inclusive sido comentado no primeiro abertura de mercados, que foi na quarta-feira, se não me engano, então bem positivo o andamento, a gente teve aí todo um movimento de realocação de capital, fechando assim o ano apertado, com o mercado enxuto de liquidez, muitos acontecimentos afetando o risco percebido, e isso daí é bem relevante no curto prazo, a percepção que o mercado tem das coisas, não necessariamente que aquilo ali vai afetar especificamente e efetivamente as operações, mas a percepção que o mercado tem faz preço no curtíssimo. Mas ainda assim, um ano dinâmico o suficiente para uma realocação, está colocando parcela do portfólio, com um direcionamento muito positivo, quando eu penso médio e longo prazo, e reduzindo o preço com aumento de posições em ativos que já estavam no portfólio, caso emblemático de OceanPact, que hoje em dia está com preço em 3,23, se não me engano, alguma coisa assim muito mais baixo do que a gente tinha anteriormente. Fechando, um feliz ano a todos, um feliz ano a todo mundo, eu sou muito grato pela presença de vocês aqui, espero que o canal cresça agressivamente, lembro sempre, eu consigo gerar conteúdo, mas o trabalho de divulgar e de passar isso daqui para frente vem muito do auxílio de vocês, então eu só agradeço muito por isso, eu espero que 2023 venha um ano com muita operação para fazer, muita gente acompanhando o canal, movimentando cada vez mais, possibilitando que eu ajude justamente vocês a investir de uma forma tranquila, sem cobrança, do jeito que a gente vem fazendo, sempre que possível aumentando, melhorando o canal, então para mim é bem importante, é um pedaço aqui do meu trabalho que eu faço, que eu gosto bastante, eu amo bastante, dá trabalho, mas a gente chega lá. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba, vesti com sim, sai lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um grande detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até o ano de 2023, estamos indo para o ano de 2023. Amanhã é o Movimento da Semana, galera, beijão, tchau, tchau!